Não vai ser assim até o final, eu tenho consciência. Mas tenho consciência também de que a equipe tem feito os pontos que ela fez por merecer, por jogar bem dentro dos jogos. Então, esse jogo, ela mereceu a vitória, mereceu os três pontos. Assim como foram a construção dos outros. E a gente quer fazer isso para chegar a quanto? Chegar no final do campeonato, nos últimos dez jogos, vão ter quatro, cinco equipes que vão brigar pelo título. Nós queremos estar entre elas. Legenda Adriana Zanotto